Olá, bem-vindos, meus amigos, eu me chamo Herberto Dias Ferreira e hoje estou aqui com a coleção Criação Alien E vocês já viram o vídeo desses brinquedos aqui no canal, só que hoje o vídeo vai ser um pouco diferente Hoje eu vou trazer fusões que vocês ainda não tinham visto Por exemplo, no vídeo do XRL8 e Barra de Canhão, vocês só viram fusões entre os dois personagens Hoje você vai ver fusão do XRL8 com o Insectode, do XRL8 com o Cipó Selvagem Ou seja, hoje é um vídeo de fusões entre os dez brinquedos E o mais divertido disso tudo é que todas essas fusões vamos fazer na câmera de criação Alien Então, vamos falar um pouco sobre esse brinquedo A criação Alien é uma coleção criada na Bandai e foi reproduzida pela Primator Stories E a câmera também Ele está sendo lançado este ano para a segunda temporada do Reboot E vem dois bonecos em cada pack Vendidos separadamente E a câmera de criação vem quatro bonecos formando os dez alienígenas da segunda temporada Lembrando, galera, que na Wikia, Omnipédia, você encontra informações sobre todos os brinquedos do Reboot É a Wikia com a maior quantidade de informações E lembrando também que poses, essas poses que eu utilizo no cenário, você pode encontrá-las todas Temos o maior acervo de poses da internet Poses oficiais Este ano foi lançado esta câmera de criação e foi lançado três pacotes Um chupac Foram lançados três chupac Um com XRL-8, barra de canhão Outro com insectoide E choque rochoso Outro com o diamante e a enxurrada Outro com o diamante e a enxurrada Bom, galera, já estou aqui com os dez bonecos, né? O diamante, o enxurrada, o insectoide, o choque rochoso, o XRL-8, o bala de canhão, o chama, o cipó selvagem, o massa acinzenta e o quatro braços E eu não tenho coragem de determinar quais conexões, quais bonecos vão participar da fusão Em que parte vai participar da fusão Então eu vou fazer com que o destino decida isso De que forma? Eu trouxe tubos de DNA E dentro desses tubos vai ter os nomes dos dez alienígenas E eu vou sortear um desses nomes e vou tirar parte do alienígena e colocar na câmera de criação Como será feito isso? O choque rochoso tem os nomes que fará parte da cabeça O chama tem os nomes que fará parte do braço do meu lado direito O diamante tem os nomes que fará parte dos pés O insectoide tem os nomes que fará parte do meu lado esquerdo E o bala de canhão tem os nomes que fará parte do tronco Vamos começar? Vou sortear aqui o nome primeiro Chama Eu vou aqui desarmar o boneco do chama E vou tirar a cabeça dele E colocar aqui na câmera de criação Vamos para o próximo Bala de canhão Vou deixar aqui fora Vamos para o próximo Chama de novo Choque rochoso E aí Massa cinzenta E aí Bom Eu vou virar aqui Vou virar aqui Vou virar aqui E vou virar aqui Irei colocar mais um de cada Quatro braços Cipó selvagem Cipó selvagem Quatro braços Bala de canhão Bala de canhão Vamos recomeçar Vamos recomeçar de novo Choque rochoso Massa cinzenta Massa cinzenta Cipó selvagem XLR8 Quase que não saía Gira de novo Gira de novo Bala de canhão Cadê, cadê Aqui Bala de canhão Bala de canhão Não tem cabeça Gente Ele só tem o corpo Então O que vamos fazer Eu vou Descartar A parte do Bala de canhão Esse aqui Eu vou jogar fora Porque não adianta Que ele não tem cabeça E vou Deixar Sem cabeça Vamos ver Vamos ver o boneco Sem cabeça Não Vai ficar sem graça Sem cabeça Eu vou tirar outro Mudei de decisão Cipó selvagem Diamante Diamante Massa cinzenta Chama 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 Pronto, agora eu não preciso mais virar, já está pronto. Criamos, tan tan tan, então, temos aqui o boneco com a cabeça do 4 braços, o corpo do Mato Cisenta, um braço do Barra de Canhão, outro do Cipó Selvagem e as pernas do 4 braços. Vamos continuar. Vamos lá. Eu vou sortear aqui mais um nome, diamante. Vou girar, vou girar, vou girar, vou girar. Temos aqui a cabeça do Choque Rochoso, o corpo do diamante, um braço do XRL8, outro do Mato Cisenta e as pernas do Cipó Selvagem. Bala de Canhão. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Ah galera, já sei o que aconteceu Como o bala de canhão não tem encaixe para a cabeça Então a cabeça do cipó selvagem não entra Então realmente teria que ter deixado uma parte sem a cabeça Pronto, foi isso Não estava ainda Então temos aqui o corpo e a cabeça do bala de canhão As pernas do massa cinzenta Um braço do diamante e o outro braço do chama XLR8 Então Aqui estou com a cabeça do cipó selvagem Um braço do cipó choque rochoso Um braço do bala de canhão O corpo do XLR8 e as pernas do chama A cabeça do massa cinzenta Chama Vai ser o braço do meu lado direito Enxurrada E cipó selvagem Vou girar aqui 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 Vamos recomeçar Insectoide XLR8 Diamante Diamante Quatro braços Quatro braços Enxurrada Vou girar aqui Vou girar aqui Vou girar aqui Vou girar aqui E recomeçar Enxurrada Enxurrada Um toque rochoso E enxurrada De novo Aqui eu não preciso mudar Aqui eu mudo Mudo E embaixo eu mudo Por que eu não preciso mudar? Porque sobrou uma cabeça Porque eu não utilizei cabeça nenhuma Na criação com bala de canhão Insectoide 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 de novo Insectoide premiado Massa cinzenta Chama Aqui temos a cabeça do Massa cinzenta Um braço do Quatro Braços Outro do XLR8 O corpo do Chama E as pernas do Quatro Braços Vou sortear aqui outro Quatro braços Vou girar aqui em cima Vou girar aqui Vou girar aqui Vou girar aqui Temos aqui A cabeça do Insectoide As pernas do Choque Rochoso O corpo do Quatro Braços Um braço do Quatro Braços E o outro do Massa cinzenta Enxurrada Vou girar aqui Vou girar aqui Vou girar aqui Vou girar aqui A cabeça do Enxurrada O corpo do Enxurrada Um braço do Insectoide E o outro do Cipó Selvagem E as pernas do Insectoide Choque Rochosoide Choque Rochoso Um braço do Imzlichoide Tipo de Top Vou girar aqui Aqui temos o corpo do choque rochoso, a cabeça do chama, um braço do chama, outro braço do enxurrada e as plantas do enxurrada. Eu vou agora recomeçar o ciclo, deixa eu fechar aqui. Temos aqui só dois, então vou tirar logo esses dois. Um é o XRL8 e o outro é o diamante. Temos aqui a cabeça do XRL8 e o outro é a cabeça do diamante. Aqui sobrou também dois. Um é o choque rochoso e o outro é o enxurrada. Choque rochoso e enxurrada. Aqui sobrou também dois, que é o XRL8 e o bala de canhão. XRL8 e bala de canhão. Temos aqui o insectoide e o diamante. E só sobrou dois corpos, que são o cipose selvagem e o insectoide. Vou colocar aqui o corpo do cipose selvagem. Vou girar, vou girar, vou girar, vou girar. O braço caiu na hora. Pronto. Então ficou com a cabeça do XRL8, o corpo do cipose selvagem, um braço do insectoide e outro do choque rochoso e as pernas do XRL8. E aqui temos a cabeça do diamante, o braço do diamante e do enxurrada, o corpo e as asas do insectoide e as pernas do bala de canhão. Bom galera, eu gostei muito. Acho que se eu pudesse eu ficaria o dia inteiro criando alienígenas com esta máquina. Como podem ver, não tem nenhum tipo de dificuldade. A máquina foi feita de forma perfeita. Eu conseguia encaixar as partes dos bonecos, montar o boneco, soltar o boneco da máquina com extrema facilidade. E aqui vocês estão vendo as 10 criações que eu fiz neste vídeo. Minha intenção é até fazer mais, repetir a dose, refazer outras criações. E até ser interessante para ver se aconteceria do destino ter alguma criação repetida. Mas é muito cansativo gravar e criar esses alienígenas todos ao mesmo tempo. Mas aqui já deu para vocês terem uma ideia. O vídeo não acabou. Tem uma coisa que vocês ainda não viram e também eu não vi. Que é todos esses bonecos na maleta. Vamos conferir. Me deparei aqui com uma situação. O corpo, pelo menos aqui, só consegui colocar 6. Ficou faltando o XRL8. Vou até trocar o XRL8. O macizenta estava um pouco afogado. Pronto, vou colocar o XRL8 no lugar do macizenta. Ficou melhor. Então, o bala de canhão é muito grande. Não entra aqui. O insectoide, por causa das asas, não entra aqui. O diamante, por causa dos espinhos, não entra aqui. E o massa cinzenta não fizer espaço para ele. Então, 6 entraram e 4 ficaram de fora. Vamos continuar. Tchau. 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 Bom, galera. Acabei de descobrir uma coisa que eu realmente não sabia. Eu pensava que a maleta tinha sido preparada. Eu cheguei a contar quantos compartimentos tinha. Mas eu pensava que a maleta tinha sido preparada para todos os personagens. Mas não são. Eu comecei a colocar alguns aleatoriamente. Sopro aqui o corpo do diamante. O corpo do insectoide. O corpo do massa cinzenta. O corpo do bala de canhão. A perna do insectoide. Braço do choque rochoso. Braço do diamante. Braço do XL8. Braço do insectoide. Braço do bala de canhão. Outro braço do bala de canhão. Pernas do diamante. Pernas do enxurrada. Pernas do massa cinzenta. Cabeça do diamante. Cabeça do insectoide. Então a maleta não é preparada para todos os personagens. E ela fica bem presa. Só o corpo mesmo que não está preso. Não cai com facilidade não. Bom galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou. Deixe seu joinha. Se não gostou. Espero poder agradar na próxima. Visite o site. Bendez Extranet. E o Omnipédia. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.